Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme Passando Cine Maior na Rede Record Esse domingo é Segurança Nacional, um filme de 2013, é um filme de comédia e ação Dois rejetados nos departamentos de polícia de Los Angeles São forçados a fugir quando descobrem que uma operação contra a banda Enquanto trabalham com a segurança Mesmo com a gangue criminosa e a polícia traideza Os dois parecem mais querer brigar entre si do que contra seus vilões Esse filme tem uma crítica de 11% no site Hortamatoys Site crítica? 11% no site Hortamatoys O filme arrecadou 54 milhões Segurança Nacional, um filme de comédia e ação Que vai passar no Cine Maior na Rede Record Nesse domingo, se você gostou, inscreva no canal E aí, como é que até a próxima? Esse filme tem o Marshall Lawrence, conhecido por Bad Boys Marshall Lawrence, está nesse filme Bad Boys Acesse o nosso site.